Let it go, let it go, can't hold it back anymore, let it go, let it go, turn away and slam the door, I don't care what they're going to say, let the storm rage on, the cold never bothered me anyway. É como diz o ditado, né? Ano novo, Frozen novo. Ditado que eu acabei de inventar, obviamente. Mas você sabe tudo sobre a querida animação da Disney? E seria o segundo filme ainda melhor do que o primeiro? Opina aqui nos comentários e vem brincar na neve com a gente. Pra me ajudar nessa congelante missão, eu tenho aqui a Elza da minha Ana, Sérgio Malheiros e Fernanda Schmoltz do canal... Falei certo, Schmoltz? Falou, falou. Fernanda Schmoltz do canal Sugar Rush, que você conhece muito bem, obrigado pela participação. Ah, obrigada a vocês por me convidarem, é um prazer. Seja bem-vinda. Pra gente falar de Frozen, que tá aí em cartaz, né? Eu queria saber primeiro de vocês, assim, o que é o borogodó de Frozen? Qual é o apelo? O que é o diferencial dessa agora franquia tão amada, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma dupla de irmãs. E isso é muito tocante, assim. E as duas têm personalidades muito diferentes, mas eu acho que elas se complementam. E eu acho também que o fato da Elza ter poderes faz com que tudo tenha um ar mais mágico. E o Frozen 2 vai aumentar ainda mais essa magia, hein? É, tem essa questão muito legal que não é uma princesa ali em busca de um príncipe, necessariamente, né? Que não é isso. Acho que isso realmente conquistou muita gente, né? You can't marry a man you just met. A Disney conseguiu trazer o conceito da princesa de volta, mas agora de uma forma diferente, empoderando completamente a princesa, a personagem, e, por consequência, as meninas que assistem os filmes. E tirando essa figura do príncipe encantado que aparecia pra resolver os problemas. Do people assume all your problems got solved because a big strong man showed up? Quero ver se sabe tudo de Frozen mesmo. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Vamos que eu sou competitivo. Olha aí, olha aí, ó. Essa é fácil. O Renato só bebe se nós dois acertarmos. Entendi. Essa é a parada. Então a gente tem que... Força. A gente tem que fazer ele beber tudo, né? Vamos fazer ele beber tudo. Sobrei. De quem é a voz brasileira do Olaf? A. Pablo Vittar. B. Fábio Porchat. C. Wolfmeyer. Como é que o Sérgio Malheiro sabe a resposta? Muito bem. Ambos acertaram. Começa fácil. Daqui a pouco vai ficar uns negócios... E o que vocês acham da dublagem do Porchat? O Olaf canta assim como eu fiz agora. Eu gosto. A dublagem, de uma maneira geral, tá cada vez mais profissional mesmo, né? Então eu acho que a de Frozen é muito boa também. E assim, não é todo ator que sabe dublar. Não tem nada a ver uma coisa ou outra, sabe? É uma característica muito específica mesmo e é muito difícil, assim. E eu acho que ele mandou super bem, hein? Não, e hoje em dia também você tem, cara, uma aplica... Eita! 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 Começou assim já? Começou assim. Oh, meu Deus do céu. Comentem aí o que vocês acharam do Frozen, o que vocês acharam da dublagem do Porchat. A gente quer saber, bota aqui embaixo. Olaf, tá derretendo. Por algumas pessoas vale a pena. Vamos lá, segunda pergunta. Frozen foi inspirado em uma história chamada de Joeslaw Queen, A Rainha da Neve. Quem é o autor desse conto de fadas? É a pergunta. A. Hans Christian Andersen. B. Irmãos Green. C. Lewis Carroll. Os Irmãos Green com certeza não é. Porque pegadinha é isso aí. Começou. Nazaré, pensante. Vou no A de adoro cinema. O que cert foi de A. Hans Christian Andersen assim como a Fernanda, então assim. Os dois estão certos, é verdade. Então, tem um lance da homenagem, inclusive, né? Porque os nomes dos personagens... Se você ler, Hans Christopher Nesven. Nossa Senhora. Mas é verdade isso. É verdade. Hans Christoph Anna Sven. Aí você fala, Hans Christoph Anna Sven, fica Hans Christian Andersen. E tem um easter egg de outra história do Hans Christian Andersen nesse filme. É mesmo? Então, eu vou puxar a quarta pergunta agora, aproveitando o seu gancho, que é... Ah, qual é, Renatório? Que isso, cara? Tá enrolando a gente aí, hein? Nossa. Nossa. A brincadeira é a seguinte, tem que escrever A, B ou C. A resposta certa é a B, enrolados. Então, o Fernando está coberta de razão, enquanto o Sérgio não tinha escrito a resposta coberta. Ele escreveu por extensa. Eu acho que, no mínimo, a gente tem que dividir essa próxima, Sérgio. Qual é, rapaz? Olha só, eu quase não acerto nesse programa. Essa resposta eu... Isso é verdade. Eu... Entendeu? Eu vi. Gente, eu não vou viver isso tudo aqui, não, hein? Conheço a animação. Então, quero ver se você vai acertar essa, Sérgio. Pode perguntar. Qual a idade de Ana, Elza e Christoph Hans, respectivamente? Alternativas A, 18, 21, 21 e 23. B, 17, 20, 20 e 23. C, 19, 22 e 22 e 25. Pera. Foi a ordem dos personagens de novo? Descobre você alguém competitivo nessa brincadeira. Só falta pegar o telefone pra dar o Google. Podem virar suas respostas. A pessoa competitiva acertou, porque a alternativa correta era A. Muito bem, dona Fernanda. Enquanto o Sérgio foi de B, errou, né? Sérgio, me dá a sua canequinha. Pô, mas errei por U, hein? Amo, adoro. Errei por U, hein? Pertinho, cara. Mas engraçado que eles nunca falam isso no filme. Das idades? É, não. Mas eu chutei porque a Elza só pode ser coroada com a flor maior de idade lá nos Estados Unidos, é 21. Então, tá bom. Ontem. Isso tá mais tranquilinho. É para crianças. Da terceira, a gente antecipou a quarta, sobe dois. A segunda foi a quinta. Então, vamos agora para a pergunta cinco. Na tela. Dos 123 minutos de Frozen, quantos são de sequências musicais? Alternativas. A, 20 minutos. B, 24 minutos. C, 29 minutos. Letra B de bola. Ou seja, a alternativa correta é a B de bola. 24 minutos. É o que eu acho que Frozen... Pela primeira vez, Sérgio, acerta esse bloco. Eu acho que Frozen tem pouca música. Tem um momento que eles esquecem. Depois do Let it go, eles esquecem as músicas. Pois é, 24 minutos, pouca coisa. Você pensa assim, tem 123 minutos, duas horas e pouquinho o filme, 24 minutos são de sequências musicais, né? Opa, vamos ver qual é a desse negócio aí. Ih, você já peguei uma tensa? Tá um pouco o desafio, porque você sabe que aqui também vai ficando mais forte a sequência. Ô, meu Deus. Olha, desafio, produção. Desafio. Sérgio, eu vou todas, né? Eu retei da... Só bebi duas bebidinhas. Duas bebidinhas. Eu errei duas. Natu não sabe contar. Renato não sabe contar. Não sabe contar, não sabe contar. Sexta pergunta. Em quantas horas Frozen ficou pronto? Quantas horas? Quantas horas os animadores usaram, precisaram, pra desenvolver o filme inteiro, entendeu? Alternativas. A, 2 milhões e meio de horas. Esse é o tipo de coisa que só o americano conseguia contabilizar, né? B, 3 milhões de horas. C, 3 milhões e meio de horas. E a resposta certa é que demorou mais de 2 milhões de horas. Tune e... Podem virar suas respostas. Serginho foi de B, 3 milhões. 3 milhões. E acertou. É? Show. Vai de sempre. Vai voltar semana que vem. Tem alguma coisa errada. Vai voltar semana que vem. Era pra ser ruim. É. Tá show aqui. É, tá bom. Maravilha. A gente trata muito bem nossos contatos. Tá vendo só? Retomando aqui, segundo as minhas contas, então agora nesse momento está 11 para Fernanda e 3 para o Sérgio. E com isso a gente vai para a nossa sétima pergunta. Qual personagem da Disney tem uma participação no começo de Frozen 2? A, Dumbo. B, Bambi. C, Muxu. Vira suas respostas então. A alternativa certa é a de Dumbo. Aonde que o Dumbo aparece, minha gente? O Renato, eu não contei a ansiedade dele. Ele me vem escrevendo a resposta errada, ele já vai ficando nervoso. Tô passada, gente. Aqui, a verdadeira resposta de Sérgio. Olha lá. Postra aqui. Na câmera do Sérgio. O que ele tinha escrito, na verdade? Eu ainda ganhei, não é possível. Não, ainda você ganhou. O placar total ficou 13 para você. Oh, meu Deus. E dois para o Sérgio, entendeu? Como que ele não conseguiu fazer tantos pontos? Só tem sete perguntas. Não sei se tá errado, hein. Gente, é só... É só... Assiste o vídeo do início para você saber se não foi esse o resultado. E aproveita e curte, comenta, compartilha. Pinto careco, manda para sua mãe, manda para o seu pai. Compartilha, manda para os seus amigos se você gostou, para os seus inimigos se você não gostou. Vamos fazer um brinde coletivo aqui, então, na verdade. Mas deixa eu te perguntar sério então, Fernanda. Você acha que o segundo é ainda melhor do que o primeiro? Eu acho que a história do primeiro é mais fechadinha. Esse segundo, ele ainda abre mais possibilidades se eles quiserem fazer um terceiro. É, eu acho que a tendência é essa, né? Eu gosto muito da dramaticidade desse filme. Eu acho que tem muitas coisas corajosas, mas eu acho que como história, o primeiro ainda prende mais. E tá chegando o carnaval. Para de falar de carnaval, Sérgio. Chega! Tá janeiro, cara! Vai demorar ainda para chegar esse carnaval? Desculpa, eu vou me conter. Eu costumo dizer que um ano é o intervalo entre um carnaval e outro. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Feliz ano novo, hein? Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!